O frio chegou! E agora, papai? E agora, papai? O que você vai fazer? Nós estamos aqui para te dar algumas dicas muito importantes desse inverno, minha gente! Vem com a gente! Chama a vinheta, Jojo! Vinheta! E aí, papai? Beleza? Oi, gente! Gente, 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 gente! Ah, mas vai carregando o Jota, sou o Jota Jota! Eu sou o Jota Jota! E esse é o nosso canal, papai! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, gente! Seja muito bem-vindo, papai! É isso aí, nós estamos aqui para te ajudar. Hoje mesmo, nós estamos trazendo para você esse vídeo maravilhoso para te ajudar na dica aqui do frio em Curitiba. É um tema muito importante, as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm medo, muita gente já manda mensagem para a gente. Começa a ficar com bastante medo de toda essa estação do ano mais frio daqui da cidade. E nós estamos aqui para te ajudar a te orientar em algumas opções de dicas, tá bom, minha gente? Essa é a estação mais terrível aqui em Curitiba, para quem está vindo do Norte e Nordeste, mas já calma. Que este ano vai ser bem de boinha, mas é necessário você ter alguns cuidados com a tua saúde, com a tua pessoa e com a tua família também. É isso mesmo, minha gente, fica ligado! A primeira dica é... A primeira dica, inicialmente, é essa aqui. Você tem que ter um cuidado com o seu emocional. Muitas pessoas já foram embora e outras pessoas falam que Curitiba é uma cidade depressiva, uma cidade de ansiedade, porque a pessoa fica sozinha. Muito isolada, né? Muito isolamento, as pessoas não querem sair, não tem amizade, enfim. É porque, na verdade, isso acontece porque quando começa essa estação fria, a tendência é o quê? Querer ficar quentinho, debaixo das cobertas. Eu, por exemplo, só que a sua causa. Só que assim, a gente precisa entender que nós precisamos ver gente, precisamos conversar, ter contato social. E isso realmente faz toda a diferença, né? Em todo esse processo de você aqui na cidade. Verdade. E a gente já deu várias dicas sobre isso. Você arranjar grupo na igreja, no seu trabalho, criar amizade, networking, rol de amigos e tudo mais. Então, o frio chega e você sente dores, vontade de ficar em casa e tudo mais. Ah, chegou no serviço e só quer ficar em casa. Não faça isso. Te arrume, tome um banho quentinho, coloque seu moletom, coloque sua jaqueta, sua japona e vai no shopping, vai no cinema. Aproveitar o final de semana, né? Que muitas das vezes as pessoas conseguem folgar nesse final de semana. Já tiveram pessoas que vieram pra nós que sofrem bastante nos finais de semana. Por quê? Na semana trabalha e aí no final de semana fica sem ter o que fazer. Mas você precisa realmente buscar esse ciclo de pessoas, de amizade, de network, pra que você seja feliz e você consiga realmente ir blindando tudo isso, né? É isso aí, levanta da cama e anda, papai! A vida não acaba, a vida continua. O frio é normal aqui em Curitiba, vocês já sabem disso. Antes de você vir pra cá, você pesquisou. E você tem que ter esse conhecimento que é necessário você reagir. Que os anticorpos reagirem pra que o teu corpo possa se esquentar, beleza? E foi pra isso justamente que a gente criou o nosso grupo, né? A gente tem os passeios, tem os eventos mensais. E a gente faz tudo isso pra que você consiga estar atento e participando de tudo aquilo que a gente consegue colocar pra gente poder ajudar as pessoas. Então é isso aí, é a segunda dica, Juju! A segunda dica é cuida sua imunidade, minha gente. Por favor, em nome de Jesus, faça isso. Geralmente acontece, na parte do dia, muito cedo, fica muito frio. Aí durante a tarde esquenta um pouquinho. Esse negócio de quente e frio, quente e frio, isso acaba atacando muitas pessoas ficam gripadas, vão pra hospitais. E isso realmente faz toda a diferença, né? Tome vitamina C, tome vitamina D, vitamina E, todo esse complexo de vitamina... Então, Liz, é muito bom pra você tomar e melhorar a sua imunidade. Isso são cuidados básicos que você precisa tomar muito cuidado e realmente seguir essas dicas. Tome suco de laranja, suco de acerola... Acerola não tem aqui em Curitiba, é verdade. Então, se isso for, toma suco, tome bastante líquidos. Em Curitiba, você não vai sentir vontade de beber água, não vai sentir sede, porque teu corpo fica ali com o pênis, mas desidrata, viu? Tome muito cuidado. Porque geralmente dá a impressão de que você não sente sede. No calor, a gente tem a tendência a tomar mais água. E no frio, uma dica importante, ande sempre com uma garrafinha, pra onde você for, dentro de casa, no trabalho. E isso vai te fazer lembrar que você precisa tomar água. Beba água, porque isso faz diferença, minha gente! Verdade! Então, tome bastante vitamina, suco, se hidrate bastante e pegue bastante sol. Ah, final de semana vai aparecer sol. Saia no sol, vai caminhar, vai... Se vai fazer corridinha, vai pra academia, exercite-se e não fica prostado, papai. Esse é um ponto também que a gente fala a respeito do nosso corpo, pra você se alongar, porque os ossos geralmente doem muito, né? Os dedos ficam tudo entravados. Se você fizer isso, você consegue se aproveitar bastante, aí você não sente tantas dores. Porque a tendência das pessoas que já tem problema de coluna, sente mais dor ainda, porque fica todo cheio de travas. Verdade, dica 3, rapaz. É compre manteiga de cacau e passe nos lábios, pra você ficar com seus lábios hidratados, e assim não ficar com seus lábios rachados e doendo, porque esquenta muito. Isso, e acontece uma coisa, se você não usar, você vai passando a língua, né, nos lábios. A língua e vai queimando mais ainda. Isso vai queimando. Quando a gente chegou aqui, a gente buscou saber disso também. Começamos logo a usar e vai acostumando, porque se você não usa, começa a desesperar, fica tudo rachado. Você sentiu alguma coisa estranha no seu lábio, formigando, já começa? Já começa. Já compra. É 2 reais, 3 reais, uma manteiga de cacau. Aqui a gente gosta, eu uso bastante aquela manteiga de cupuaçu, que eu prefiro dela do que a de, tem uma de cacau que não são tão boas, que ficam muito de azeite. A de cupuaçu é muito boa, a de cada jojo, vou passar isso que você vai, você vai ter que ser bom. E outra dica pra você interessante, é você passar protetor solar. Em Curitiba, mesmo nublado, você vai se ter queimação, você vai queimar, os raios ultravioletas estão atingindo a tua pele, e se você não cuidar, papai, pode ter câncer de pele. Já aconteceu comigo de sair no sol, toda plena, aproveitando todo o sol da vida, tava nublado, e aí pegando aqueles raios solares, quando eu cheguei em casa, desesperou tudo, queimou tudo, a pele aqui da testa, do rosto, ficou tudo queimado. Então a gente precisa realmente começar a ter esse cuidado, e essa rotina de usar protetor solar, minha gente, que é muito, muito importante. Dica 4, pai, é dica 4, 5, enfim, outra coisa, compre luvas, ou protetor de oreja, já falou no vídeo passado, se você não tem luvas, você se bota a mão no bolso, quando você sair, vai colocando a mão no bolso, todos os Curitibãs, não andam com a mão no bolso aqui, entendeu? Por quê? Porque as partes externas, as pontas do nosso corpo, tipo o dedo do pé, mão, dedos das mãos, orelha, o nosso corpo, a tendência é jogar o fio pra fora, então as pontas do nosso corpo, elas vão ser mais geladas, elas vão gelar mais porquê, porque o nosso corpo tá expulsando o frio, então é necessário você proteger as partes do teu corpo, beleza? A mão, coloca uma luva, coloca a mão no bolso, você vai andar com a mão no bolso já todo, já todo. já tem aquelas toucas, se você não gosta de deixar o cabelo solto, assim, tem as toucas que tem o, aqui ó, tipo o vazado, a touca em cima, isso é bom também, porque você consegue usar o cabelo solto, fica bem fecha, mas você consegue esquentar a tua cabecinha, gente. Então a gente tá falando tudo isso, não é pra te botar medo, mas pra você, deixa o teu like, deixa o teu like, rapaz, você deixa o teu like, não esquece de deixar o like, comente, se você já segue essas dicas, se não sabia, nos ajude, porque o meu YouTube entende que você é o nosso, que tá ali todo o tempo, e ele vai cada vez mandando o nosso vídeo, pra mais e mais pessoas, pra outras pessoas, é isso gente? E outra dica, pra encerrar, compre um chuveiro quentinho, um chuveiro bom, caro pra você, compre uma torneira elétrica, papai, é essencial, compre uma secadora também, se você tiver dinheiro pra comprar, porque é essencial, no inverno, e enfim, e você vai tá quentinho, e se protegendo. Se proteja, se cuide, esteja com pessoas, faça amizades, você não vai sofrer, tá bom minha gente? E segue a gente no Instagram, papai. Sim gente, Deus abençoe muito, espero que você tenha gostado, quando você chegar, avise a gente, participe dos grupos, participe dos nossos parceiros, porque é muito bom, isso vai te alegrar, e alegrar o teu coração, e você vai ficar com o coração, quentinho. Verdade, mas antes de ir embora, assiste esse vídeo aqui, eu mostrei pra vocês, todas as lojas ali, em São José dos Pinhais, lojas que vendem jaqueta, casaco, boletom, pra você sair, e se proteger, o máximo possível, papai. E também deixe o like, né Jo? por favor, compartilha, compartilha, esse vídeo, Tchau gente, tchau.